Olá família, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo da rotina dessa semana, vamos lá? Vocês vão estar contornando a linha com o barbante e fazendo uma bolinha bem pequenininha com papel revista e com um canudinho vocês vão assoprar para a bolinha contornar em volta do caminho, ok? Na terça-feira vocês vão estar assistindo um vídeo do elefante, uma musiquinha bem legal e vai estar rasgando pedacinhos de revista e colando dentro do elefante Na quarta-feira vocês vão estar colando o macarrão por volta de todo o gatinho e vai estar pegando o barbante e passando por volta do gatinho dentro do macarrão, ok? Na quinta-feira vocês vão colorir o peixe grande e vão circular o peixe pequeno Na sexta-feira em comemoração ao dia da criança, vocês vão estar colorindo o desenho da Mônica aqui do dia das crianças e junto no kit vai ter um jogo da memória que vocês vão estar recortando e brincando com a família, ok? Parabéns pelo dia das crianças e um beijo para vocês